Olha, agora nós vamos contar a história de um empresário lá de Vila Velha que perdeu mais de 4 mil reais. Mas como, Camargão? Como que ele perdeu mais de 4 mil reais? Preste atenção, esse é um alerta. Criminosos ligaram para o comércio desse homem, desse comerciante, falando da família, da rotina da esposa, da rotina dos filhos, da rotina da empresa, falando dos funcionários, todas as características desse comerciante. E aí, diante de todas essas confirmações, os bandidos faziam ameaças. Diziam que estavam precisando de dinheiro para soltar um parça do presídio, para pagar advogado. E se o comerciante não fizesse isso, o estabelecimento seria atacado. Vamos ver agora, na reportagem do TN, esse caso terrível envolvendo esse comerciante. Atenção, hein? Sacode! Um homem que trabalha quase 7 dias por semana. Esse comerciante acorda de madrugada para abrir a empresa. Batalha para conquistar as coisas. Mas perdeu mais de 4 mil reais no golpe do falso ataque. Por baixo, aí, a média de uns 4 mil e 500 reais. A gente foi correr atrás junto ao banco, né? Para ver se a gente consegue levantar informações para o banco e reverter. Desesperado diante da ligação, o empresário ficou impressionado com as informações passadas do outro lado da linha pelos golpistas. Ameaçavam, falavam que se a gente não ajudasse, a gente ia entrar com a lista negra deles, que eles já tinham ligado para outros comerciantes, e esses comerciantes não ajudaram. Então, se a gente não ajudasse, eles iam pegar, iam botar numa lista negra e futuramente eles iam tomar uma providência contra esses comerciantes que não estavam colaborando com eles. O crime a que os golpistas se referem aconteceu três quadras distante da loja da vítima. Foi o assassinato de Miller dos Santos Souza, de 24 anos, que foi morto quando estava sentado do lado de fora dessa distribuidora. O homem foi atingido por dois disparos, isso ocorrido por colegas. O alvo teria entrado andando no hospital, mas de madrugada não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime, que aconteceu em Itapuã, Vila Velha, foi o escolhido para chantagear o comerciante. Eles pegam algum acontecimento que teve no local, de alguma ocorrência que aconteceu de polícia, um assassinato, alguma coisa, liga e exatamente bota terror mesmo. É uma sensação que é como se eles fossem mesmo uma facção criminosa da região. E eles falam, te botam pressão, não deixa você nem falar direito e é uma coisa muito realista. Com medo do que poderia acontecer com ele e com a família que trabalha na loja, o empresário não pensou duas vezes em mandar dinheiro para os criminosos. É aquele sentimento de impunidade, de não saber o que fazer, por mais que a gente às vezes ache que a gente vai ser forte, que a gente não vai cair no golpe, mas cai. O comerciante só resolveu gravar a entrevista para alertar outras pessoas, que também podem vir a receber a mesma ligação. A vítima registrou o boletim de ocorrência, acionou as agências bancárias envolvidas na transação e aguarda agora uma solução. Acho pouco provável, mas vamos correr atrás, né? É mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Então é isso aí, cara. Fica a dica, pessoal. Então vamos lá, hein? Atenção, atenção você que está aí no seu estabelecimento comercial agora, ou na sua casa, né? Fique atento, a vagabundagem está fazendo isso. Criminosos se aproveitarem. Ah, aconteceu um crime na rua de trás do seu açougue, por exemplo. Os caras se aproveitam, são golpistas, que não tem nada a ver com o crime que aconteceu aí perto do seu comércio. Mas aí, bicho, o tal do pai dos burros hoje, o tal do Google, você consegue puxar tudo que tem numa rua, por exemplo. Você pega aí nessa rua, onde não é nessa rua aí o comércio desse empresário, não é nessa rua da distribuidora. Mas você imagina, você pega, por exemplo, o caso da distribuidora do cara que foi morto, você joga no Google, tal do Google Views aí, e você vê, rapaz, você vê a imagem de tudo, né? Você vê a imagem de tudo que tem. Aí vagabundo começa a ligar, ó, aconteceu tal coisa aí, manda para nós dinheiro no Pix, é Pix para cá e tome de Pix e tome de Pix. O cara fez quatro, três ou quatro Pix para essa rapaziada, perdeu pouco mais de quatro mil reais. Então você que é comerciante, fique atento. Isso é conversa fiada, isso é conversa para boi dormir, é conversa de vagabundo querendo o seu tão suado dinheirinho. Porque, né, bicho, quatro mil reais. Quem tem quatro mil reais na conta hoje aí, levanta a mão. Eu não tenho. Eu não tenho quatro mil pila na minha conta, não. Você tem? Você que está aí almoçando, você tem quatro mil reais na sua conta hoje, Cezinha, tem quatro pila? Não tem? Bicho, você imagina você perder quatro mil reais, bicho? Ah, é um baita de um prejuízo para o comerciante que rala, né?